Olá, bem-vindos a mais uma Agenda Cultural da TV Alerj. Abrimos essa edição com o show Isso é Bossa Nova, que comemora os 459 anos da Cidade Maravilhosa. Roberto Menescal recebe Cris Delano e Lia Soares para a show que celebra o aniversário do Rio e os 65 anos da Bossa Nova. O encontro está marcado para o dia 29 de fevereiro, quinta-feira, às 8 horas da noite. O projeto Pode Sonhar, Mapa Sonoro reúne trabalhos de 12 jovens artistas cariocas. Em uma instalação sonora, a exposição revela sonhos de jovens da Zona Norte e Oeste do Rio. A mostra está na Casa Agência até o dia 3 de março, às quintas e sextas, das duas da tarde às sete da noite, e aos sábados e domingos, das dez da manhã às quatro da tarde. O sucesso Tebas Land ganha nova temporada no Tiago Poeira. A peça acompanha um conco de um jovem que cometeu um assassinato e um dramaturgo interessado em escrever a história do crime. Tebas Land está em cartaz até o dia 28 de abril, às quintas, sextas e sábados, às oito da noite e aos domingos, às sete da noite. A mostra Mulheres da Palavra, Ana, Cora e Carolina, reúne três monólogos femininos. São textos que falam sobre a força da mulher brasileira e o poder da poesia. Dizem que a princesa Marta, da Inglaterra, tem desgosto de ser princesa. De sexta a domingo, às sete horas da noite, com uma peça diferente a cada semana. Do dia 23 a 25 de fevereiro, será exibida a peça Eu Amarelo Carolina Maria de Jesus. Nos dias 1, 2 e 3 de março, será a vez de Tenho Quebrado Copos. E do dia 8 ao dia 10 de março, Cora do Rio Vermelho. Completando 10 anos, como é que pode, realiza duas apresentações do Shopping Gávea. Com uma boa dose de improviso, o espetáculo mistura stand-up comedy, esquetes de humor e números de mágica. Menino, gostei do show, mas vem cá. Isso tudo aí que você faz, não sei que é truque. As apresentações serão no sábado, dia 24 de fevereiro, às 8 horas da noite, e no domingo, dia 25, às 7 horas da noite. Dudu Nobre é a atração deste sábado no Casarão do Firmino na Lapa. A abertura do evento será com os grupos Biguá e Tôno Trabalho Amor. Nos intervalos, o agito fica por conta da DJ e Nicole Neumann. Alô, alô, rapaziada, Dudu Nobre na área. Sabadão, estamos chegando na Lapa, hein? Dudu Nobre, banda. Casarão do Firmino. O couro vai comer. Vem com a gente, vem com a gente. Cantamos de samba. Valeu, fui! A partir das 5 horas da tarde, a entrada é colaborativa. A exposição Hiromi Nagakura até a Amazônia com Ailton Krenak escreia no CCBB. A amostra apresenta 160 fotografias inéditas do fotógrafo japonês Hiromi Nagakura em território amazônico, junto ao líder indígena e escritor Ailton Krenak entre os anos de 1993 e 1998. O público pode conferir o trabalho entre os dias 28 de fevereiro e 27 de maio no CCBB. A agenda cultural fica por aqui. Até a próxima semana. TV Alerj, o canal do povo. Tchau, tchau.